Tiago Rossato, um dos mais respeitados acordeonistas de Gaita Ponto do Brasil. Sua trajetória na música iniciou aos oito anos de idade. Eu tinha oito anos de idade e eu gostava de música. Meu pai tinha uma gaitinha, que é essa aqui. Eu sempre pegava ela, brincava com ela, mas nunca saía nada. E aí eu fui num rodeio no CTG e aí eu tinha um concurso de gaita. E aí o troféu era uma gaitinha de madeira. E eu olhei aquele troféu e falei, eu quero um pai. Aí ele falou, não pode, tem que participar do rodeio, tem que tocar e tal. E no fim sobrou o troféu e ele comprou um troféuzinho daquele pra mim. E aí nisso eles já se interessaram em chamar um professor pra vir dar aula, que é o Ademir Duarte, o Chico, veio dar aula no CTG e eu comecei a fazer aula de gaita. Então, com oito anos de idade. E foi com essa gaitinha que você aprendeu a tocar, então? Foi com essa aqui. Era do seu pai, certo? Isso, mas eu tinha do meu pai, que ele comprou de um tio dele. E aí que foi, começou a mear. Acho que se ele não tivesse essa gaita, talvez eu não teria começado, assim, não teria despertado o interesse pela gaita. E com tanto tempo no mundo da música, Thiago se destacou e conquistou plateias pelo Brasil e pelo mundo. Olha, eu comecei participando de rodeios a nível primeiro regional, competições, e aí a gente foi se destacando no destaque, ganhando alguns prêmios. E aí a gente começou a nível estadual, aí eles fazem o FEPART, que é o Festival Paranaense de Arte e Tradição, que eu ganhei. Aí a gente foi para o FEPART, que é o nacional. Então, depois eu fui para o Rodeio da Vacaria, que é o Rodeio Internacional, que eu também fui premiado. E participei por vários palcos, a gente tocou com músicos como o Borghetti, a gente já fez alguns shows participando do show dele. Viajei bastante pelo Rio Grande do Sul, muito pela Argentina, com um grupo chamado Losacuni, a gente conheceu muita parte da Argentina. Fiz alguma turnê para a Europa também, e estamos aí, peleando pela música. Todo o sentimento de Tiago é expressado no instrumento musical. O acordeonista une a força da gaita ponto a aspectos da música contemporânea. E assim, alcança a grande aceitação do público. Para 2017, Tiago e banda têm novidade. Eu estou fazendo algumas músicas, estou feliz porque sempre foi o meu objetivo, buscar compor. Eu acho que é interessante tu deixar a tua obra de uma forma... E eu busquei, através de tudo que eu aprendi, algo para fazer a minha música. Então, eu comecei compondo e fazendo e tal, fazendo experiências. Quando eu falei, ah, tá bom, é isso que eu quero. Aí a gente resolveu gravar, a gente vai lançar um CD esse ano. A gente fez uma parceria com o Tiago Dalmagro e o Marcelo Arendi, do Pulso Estúdio, aqui em Foz. E foi um projeto muito bacana, muito bem organizado. A Sofia ajudou a parte de produção em tudo. A gente pegou músicos de fora do Brasil inteiro, vai bateria no CD. A música ficou com uma roupagem nova. Obrigado por incentivar a música, a música instrumental. Espero que o pessoal tenha gostado. Et que se tornou mesmo. E aí E aí Amém.